Sei que já passou Tempo de chorar Um abraço Numa estrada escura Cheiros de cigarro Sei que esse vício louco Veio de um hábito bom Mas depois de ver todo dia Acende o novo Toda vez que há no braço E vem você Viva você O cigarro Sinto a falta Do seu galo O que é um abraço Não aquece mais Chega hoje De pensar em sangue Vamos apenas conversar O que é um abraço Toda vez que dizem Nesse instante Seu salu Mesmo Numa Toda vez E há no braço Entre você E o que é um abraço 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 Não aquece mais É um abraço É um abraço É um abraço É um abraço O que é um abraço E o que é um abraço É um abraço Eu me deem Eu teamo